Então isso aí é muito bom, é muito legal, um espetáculo mesmo, eu recebo até hoje. Que força que você tem, parabéns, parabéns! Não, queridinha, foi a sua força que, juntas, nós fizemos isso, mais de um milhão de visualizações, isso é muito legal, e é por isso que a gente está aqui hoje, né? Mas sabe, Leda, o tema hoje sobre açúcares, você vai ver que eu estou aqui tomando um chazinho, e o chá, normalmente eu tomo sem açúcar, mas o chá mate, eu coloco um açúcar demerara. Então eu sempre, desde criança, fui criada com um chazinho mate com açúcar. E não sou contra o açúcar, o que a gente vai discutir hoje é que eu sou contra o açúcar do leite, e contra o açúcar do álcool, porque o álcool ele é pura frutose, ele é uma frutose fermentada, então se a gente começar a entender qual o açúcar é que nos faz mal, a gente consegue viver na humanidade sem ter o problema de, não, é chato viver, não pode ser assim. Então, aqui nos nossos cafés, eu sempre sirvo meus pacientes com uma, né, gente, ou chá ou café, e com uma, um nozes pecã caramelizada, ou uma amêndoa, então, quer dizer, é um doce, e está tudo bem, contanto que a gente entenda qual é o doce, não é um pudim, não é uma mousse de leite, não é um drink. Então, o que eu gostaria de falar hoje com vocês é exatamente sobre isso. Tá, pode açúcar? Pode. Mas qual o açúcar, né, e qual a quantidade? Comer com nobreza também faz parte da nossa vida, porque ficaria muito chato, se a gente simplesmente proibisse tudo, as pessoas começariam a comer escondido, né, que a maioria dos meus colegas fazem isso também. Eles são contra os açúcares, mas eles tomam vinho, eles tomam cerveja, eles tomam uísque, o gin, quer dizer, qual o açúcar nós estamos falando? Então, de verdade, o nosso maior problema, até de frequência aqui da clínica, como paciente, como o meu dia a dia de consulta, eu vejo isso com as pessoas. Elas param com o docinho, mas elas continuam tomando o álcool delas. Pois é isso que eu ia te perguntar, não posso negociar? Abra o mão do pudim, mas não abra o mão do vinho? Olha isso, a gente podia negociar, mas a gente tá negociando com um vilão que ele vai te danificar, ele vai danificar o seu órgão-chefe, que é o seu cérebro e o seu coração. São dois órgãos que funcionam com uma bomba chamada bomba de cálcio e magnésio. Essa bomba de cálcio e magnésio, ela é coordenada, ela é dirigida por um sistema nervoso chamado sistema nervoso autonômico, que nós temos um ramo chamado simpático e um ramo chamado parasimpático. Toda vez que a gente bebe, que vocês bebem um vinho, vocês estão colocando uma substância que o seu cérebro, o seu organismo, primeiro o estômago, o intestino e o fígado, eles vão entender que você está agredindo, estão agredindo o nosso organismo. Então o sistema nervoso autonômico fala para o simpático, o simpático, lutar ou fugir, porque o nosso dono tá sendo ameaçado. Então o que ele faz? Ele libera cortisol, o hormônio do estresse. O hormônio do estresse, cortisol, vai fazer vários distúrbios. A começar pela famosa resistência insulínica, que a água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, e isso vai acontecendo de pouco em pouco. Você vai colocando mais açúcar e mais açúcar na sua corrente sanguínea, só que você não percebe que isso está acontecendo, porque o álcool, no final das contas, ele é gostoso, ele adormece o seu inibidor. Então você fica molinha, aí você vai tomando. O pudim não, você come um pedaço, sabe, bom, né? Depois você vai pedir outro, você até se enjoa. E a gente tem essa consciência, puxa, o pudim engorda. O pudim meio que enjoa, se você comeu o pudim, ele te enjoa. Exato. Você não vai comer o pudim, mas você vai tomar uma garrava de vinho. Exatamente. Então aí está o perigo. É real. É real. Então eu não trocaria, eu deixaria você com o seu pudim, ainda assim, mesmo que ele fosse de leite, mas eu tiraria o seu vinho. Entende isso? Porque você está... Eu fico arrasada. Ai, que bonitinho. Você tiraria qualquer álcool? Eu tiraria todos os álcools. Eu não vejo, eu não consigo ver. As pessoas mesmo que dizem que o álcool é bom, ele é bom por aquele momento mesmo, né? Por aquelas três horas. Mas depois dessas três horas, você vai ter que arcar com as suas consequências. Você estimulou o seu sistema nervoso, luta ou fuga, você vai liberar cortisol, esse cortisol vai fazer, vai comer o seu colágeno. Quer dizer, com mulher a gente negocia assim, tá, você quer beber seu vinho, você vai ficar flácida. Ele quebra o seu músculo, ele quebra o seu colágeno. Então, dessa forma, a gente muda. Agora, tem que ter um jeito de conversar, né? Então, conversar com mulher é assim. Conversar com homem já é diferente. Você fala, ó, querido, se você beber, você vai ficar menos potente. Então, a ereção vai ser dificultosa, vai ter problemas. Então, cada um tem uma conversa. Mas isso é real. Não é para o médico, não serve para amedrontar. Mas sim para falar, olha, essa conta vai chegar. E chega. Chega porque nós estamos estimulando o sistema nervoso autonômico que ele não consegue entender porque o seu próprio dono está se maltratando. Você está pegando uma arma e se metralhando na cabeça, no fígado, e para ele, isso é inconcebível. Ele não entende. Então, quando eu fui estudar um pouquinho, né, o que os vídeos falam sobre o açúcar, o doutor Laíra, ele é o mestre em falar de açúcar, mas em nenhum momento as pessoas falam do açúcar, do álcool, né? A frutose. Porque é uma frutose que só vai danificar o seu fígado. Seja na forma de álcool, seja na forma de frutose, que ele vai ser convertido em ácido úrico, porque para o fígado, o álcool, ele é encarado como gordura, como uma proteína animal, como uma gordura mesmo. Então, esse ácido úrico vai acabar cansando, né, o fígado tem que trabalhar, vai acabar sendo eliminado pelo rim e vai ocasionar a pressão alta. A maior causa de pressão alta nos seres humanos hoje, né, acima de 40 anos, é ácido úrico. É lesão por ácido úrico machucando os rins. Então, nós temos hoje, com uma realidade, a principal causa de morte, insuficiência renal, problemas no rim. Mas por quê? Porque teve o vinho da noite anterior, tomou o vinho, ficou tudo bem, no dia seguinte a pessoa acorda, o fígado está ressentido e você sente na cabeça a dor de cabeça. E aí, o que a pessoa vai fazer? Vai tomar um remédio para a dor de cabeça. Quer dizer, mais uma droga para o fígado metabolizar. Aí o fígado, de novo, vamos trabalhar. Então, nós estamos envelhecendo porque o nosso fígado não está aguentando. E o Brasil é o campeão número um de transplante hepático. Isso não é bacana, né? Ao mesmo tempo, isso não resolve. É, sem dúvida. E isso não resolve. Por isso que quando a gente, para mim, em termos de utilidade pública, quando nós falamos em açúcar, a gente tem que falar, gente, parem com o açúcar do álcool, né? Mas tudo bem comer uma balinha de coco. Olha, uma balinha de coco molinha é uma delícia comer com nobreza, porque aquilo é tão doce que você realmente come um ou duas e você já fica feliz. É. Não é? Bala de coco gelado. O açúcar, do açúcar sobremesa, do açúcar pala, do açúcar pudim, é muito esse, né? Quer dizer, tanto é porque, por exemplo, quando você, eu faço, eu gosto muito de bolo e fico tirando a farinha, então eu fico negociando assim, a feia com banana e tal. E quando você não usa açúcar, você usa tâmara, por exemplo, você não come várias fatias, porque você come uma fatia e pronto. Não é? Exato. Quando tem açúcar mesmo, Exatamente. Quando tem mandioca com coco e açúcar, você tende a comer mais. Ah, é? O açúcar meio que puxa o outro açúcar, né? Sim, sem dúvida. Não, que o açúcar é viciante. Mas por que a gente põe mais velha? Aí é causa própria mesmo. Por que a gente põe mais velha? A gente gosta mais de açúcar. Eu gostava muito menos de açúcar do que eu gosto hoje. É, mas quando é que você... Eu acho que tem a ver com a minha idade, entendeu? Por que eu gostaria mais de açúcar hoje? É fácil de explicar. Leda, é assim, olha. O que acontece com todas as doenças crônicas, né? A diabetes, o aumento de glicerídeos, o estresse, as doenças em si. Nós somos fruto de pequenas doses diárias, de tudo vira açúcar. Se a gente comer farinha de mandioca, que é um polímero, que é glicose, 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 ele vai virar açúcar. Então, tudo na vida vira um açúcar no nosso sangue. E a nossa... Até a farofa, então? Até a farofa, sim, sem dúvida. O que nós falamos do glúten é que além da glicose, do açúcar, a farinha de trigo, ela tem a glicose e mais o glúten, que é uma proteína que não é digerida. Toda vez que a gente não digere o glúten ou a caseína, ou a beta-lactoglobulina, que é a proteína do leite, as proteínas que não são digeridas vira comida para fungos. Então, esse é o nosso problema. Comida para fungo e fungo colonizando o nosso intestino, distensão, gases, provoca... É o início de um câncer. O fungo, ele está na base do desenvolvimento dos cânceres. E é por isso que a gente tem que, no final das contas, fazer isso. Qual que é o nosso problema hoje? A maior parte dos alimentos que nós comemos vai virar açúcar. Os carboidratos, nós comemos carne, nós comemos proteínas e gordura, mas tudo é a nível de massa. Então, no final das contas, vai virar açúcar. Então, esse açúcar no sangue, em excesso, se fosse só um pouquinho de açúcar, o açúcar chega no sangue, a insulina é liberada pelo pâncreas, o pâncreas vai lá na célula e fala, ó, recebe a célula a glicose. Então, para a glicose entrar dentro da célula, é necessário esse hormônio chamado insulina, que o pâncreas libera. Só que quando a gente fica colocando muito açúcar na corrente sanguínea, e a gente vai envelhecendo, o nosso pâncreas começa a não dar conta de produzir tanta insulina. E chega um momento que essa insulina, os próprios receptores na célula, que se chama glúteo, que se conecta à insulina para receber o açúcar, eles também vão envelhecendo. Eles também vão tendo problemas, porque eles precisam de nutrientes para acontecer essa liga. Então, o que vai acontecendo? A gente fica com uma célula sem açúcar dentro, sem a matéria-prima para produzir energia, ATP, e no sangue cheio de açúcar. E é por isso que você e eu, ou, sei lá, sentimos uma vontade louca de comer açúcar, porque a nossa célula está desnutrida. E isso é resistência insulínica. É quando dentro das células tem uma desnutrição, você não tem açúcar, e na corrente sanguínea está cheio de açúcar passando por aqui, mas aquele açúcar não consegue entrar dentro da célula. Então, no movimento de salvar a própria célula, ele fala, vamos ver se ela comendo mais açúcar, ela consegue fazer com que algum açúcar entre dentro da célula e vá produzir ATP, vá fazer energia. Então, na verdade... E a gente consegue isso de alguma forma? Comer mais açúcar? Sim. Como é que a gente faz para fazer o açúcar entrar dentro da célula? Sem ser pela insulina, então tem que diminuir o aporte de glicose e fazer a insulina funcionar, dando nutrientes, verduras, frutas, legumes, grãos, comida é comida. Ou a segunda opção, exercício de alto impacto aeróbico. Você fazer aqueles 15 minutos, um minuto o coração sai pela boca, exercício, exercício, exercício de suar. Dois minutos descansa, um minuto faz. A alta necessidade de oxigenação na célula abre esses receptores da célula e a glicose entra. Por isso que o exercício físico, ele é tão, tão, tão dito e falado. Mas não é esse exercício físico que a gente sobe na esteira e a velocidade de passear no shopping, né? É um exercício físico de fazer 15 minutos e... Exato. Isso. Tem que suar. Tem que suar, tem que destruir o cabelo, o coração sai pela boca. Então, dessa forma, é por isso que tratar paciente com diabetes tem cura. Toda diabetes mellitus tem cura, né? Tipo 2. Como? Contanto que a pessoa faça exercício físico todo dia. Até os 40 anos, os 35 anos, é uma hora por dia. Depois dos 40, duas horas e meia. Caramba! Entendeu como tá difícil pra gente? Caramba! Duas horas e meia! Então, se a gente fizesse pelo menos uma hora e meia por dia, eu tento me forçar a fazer dois quilômetros em 15 minutos. Essa é a minha meta. Dois quilômetros em 15 minutos, acabou. Não dá pra fazer todo dia, senão tem que fazer escova todo dia. Mas... É dois. Mas duas a três vezes por semana dá, né? Então, a gente tem que se adequar. Ou então, Leda, fazer exatamente isso. Tá, você pode comer com nobreza um açúcar, mas tem que... Vou entrar na jaula do leão, né? Eu sempre digo isso. Vou entrar na jaula do leão, joga umas comidas, né? Uns animais ali pra ele comer. Porque quando você entrar, ele não vai querer te comer. Então, tá. Eu vou querer chegar na sobremesa, mas eu vou tomar a minha água, comer a minha fruta, o prato de mato, a concha de feijão, a proteína. Aí depois eu vou pro que eu mereço. Então, acho que a gente... É mais uma doutrina da nossa voracidade do que tudo. Então, quando eu sei que a resistência insulínica, que o problema é muito mais açúcar do que hormônio insulina, a gente começa a andar mais devagar nesse sentido. Mas, sem dúvida nenhuma, volto a insistir com você. Vinho e queijo não dá. Vinho e queijo. Sabe que a época é essa, né? De vinho e queijo. Exato. Por que as pessoas ficam mais doentes nessa época? Porque elas ficam no frio, fechada, comendo queijo e no fondue e comendo as pizzas, sei lá o quê. Mas por quê? Porque isso tudo gruda na mucosa do intestino. 80% da nossa imunidade é intestinal. O nosso intestino, coitadinho, se distende, fica mal pra caramba. E a gente faz o quê? Ah, porque a gente botou roupa, a gente vai engordar. Então, tudo é uma consequência. Eu sempre falo isso pra vocês. O nosso amigo, o nosso companheiro, as nossas amigas, eles não vão estar na sua doença. Mas nós estamos. Então, vou sair pra uma festa ou pra um lugar, come antes, come em casa. Não chega esfomeada. Senão a gente vai atacar mesmo. Então, a gente se conhece e é por isso que a gente tem que admitir e assumir esse corpo. Dá pra gente envelhecer com saúde. Mas pra isso, precisa, claro, renúncias. Não é isso? Você, quando vai a uma festa, você faz o quê? Você toma sopa, antes? Ou você janta mesmo? Eu janto mesmo. Arroz, feijão, carne, assim? Exatamente. Eu como em casa. Eu como pouco, mas eu como. E eu sempre faço isso. É o arroz com feijão, é a carninha, como aquilo, sempre sobra uma comida. Não acho que é feio sobrar comida. Eu acho que tem que deixar, dar pra cachorro e tudo bem. Mas tem que ser feito assim. Quando eu vou pra congresso, pra curso médico ou reunião, tem que comer alguma coisa em casa. Antes de entrar aqui, nós comemos, todo mundo comeu as suas bananas. É porque a gente queria comer banana? Não. Pra, né? Pra dar açúcar pro cérebro e pra gente ficar mais calma, mais tranquila. Então, é uma questão... A banana funciona pra isso? Banana é maravilhoso. A banana, ela é rica em triptofano, é uma fibra incrível e ela é fácil, né? Assim, ela é fácil de você eliminá-la. Então, sempre aqui no banheiro tem cachos de banana, a gente até consegue orgânica, que é muito melhor ainda. Tem, né? Mais de 40, 50 fitoquímicos do que uma banana normal. Então, nós precisamos fazer esse tipo de, né? De estratégia. São estratégias pra gente não cair. Comer é uma grande negociação, então, hoje em dia, com todas essas descobertas, né? Sem dúvida. Porque o mal, ele é muito gostoso, né? As coisas que geram, que vai te cobrar a sua alma, eles realmente, eles são gostosos. Por isso que uma banana, ela não vicia, né? Você não fica viciada em banana. Ah, preciso comer 10. Não, não precisa. Só... Mas eu acho que você não fica viciada em nenhuma fruta, né? Fica. Não consegui pensar mesmo, assim, nunca vi. Nunca vi. E olha que eu gosto de fruta, mas você fala assim, ai, tô viciada, eu tenho... Não, não. Não, não. É. Mas alguns médicos dizem, alguns nutricionistas, dizem que não se pode comer fruta depois da refeição, que não pode ser uma sobremesa. Você concorda? Não, não concordo. E você sabe que eu tenho, que a gente tem em comum, a doutora Denise Carreiro, você já entrevistou, eu gosto muito. Ah, acho que ela é brilhante. Ela é brilhante, ela é brilhante pessoalmente. E ela vive como nós, Leda. Nós vivemos uma vida real. Nós temos uma cozinha, nós temos uma família, nós temos que nutrir, temos filhos. Então, o que é que a vida é? Tem que a mulher, tem que deixar a comida ali na cozinha, tem que ter. Então, se a gente deixar a comida boa, vai ter comida boa. Se a gente deixar a comida ruim, eles vão comer a comida ruim. Então, depende da gente mesmo, mas é uma comida do dia a dia. O que não dá, é para a gente dizer, ah, não quero cozinhar, não quero fazer nada, então a gente compra e compra e compra comida. Comprar comida é prático, mas isso sai caro. Por quê? Porque as pessoas vão usar temperos diferentes, vão estar sempre usando uma farinha e não, uma outro tipo de farinha sem glúten. É nisso que a gente precisa entender. Então, a doutora Denise, como eu, e eu acho como você, a gente vive uma vida normal. Mas acho que você vive uma vida diferente, porque você tem mais, como é que se diz, eventos. Então, quem tem... Pois eu vou há poucos, muito poucos. Atualmente, eu já fui uma mulher de muitos eventos. Ah, então. A gente tinha... fraca em eventos. Foi nesse momento que você foi rica em eventos que a sua resistência insulínica começou a acontecer. Hoje é muito raro nós examinarmos um sangue e perceber que não existe esse aumento da insulina no sangue. É bem raro. Então, o nosso passado é que faz com que os receptores da insulina comecem a ficar doentes. E existe uma frase que diz assim mesmo, que um pássaro, para ele voar, ele precisa de duas asas. Ele precisa do hormônio e ele precisa do receptor. Nós temos a insulina, mas o receptor da insulina não funciona. Por quê? Porque foi álcool, foi fast food, comidas com corante, um monte de coisa. Então, é esse desbalanceio que está fazendo com que a gente fique assim, deformado. nós estamos nos deformando por um gosto que dura no mínimo cinco, oito segundos. E é aí que tem que pensar, né? Então, vou entrar na chala do leão de novo. Se precavenha, se prepare para enfrentar o leão, porque ele vai vir. E isso vai ter um preço. Mas se prepara como? Se você já estragou no passado, como é que você recupera esse... Ah, esse dano, né? Esse prejuízo. eu começo sabendo nesse sentido. Tem que modular, tem que repor os hormônios, envelhecer é pensar que a gente tem um pouquinho de financeiro para poder investir em comprar suplementação de hormônios bioidênticos. Isso sim, eu gosto muito. É comer menos, que a gente vai ter mais sabedoria para fazer isso. Se preparar, como eu te disse, tá, eu vou para o evento, mas eu vou comer antes. Eu vou fazer a comida, a gente deixa de ter aquela voracidade, né, de fazer só, sair com os amigos e comer besteira. Não, você escolhe um restaurante melhor, você escolhe a comida melhor. E exercício físico, não tem outra opção. Mesmo que eu odeie exercício físico, a gente vai ter que fazer. Você faz, Leda, exercício? Assim, de uma forma, não, né? Vamos chamar alguma... Eu faço um pouquinho de fisioterapia, mas, sabe, exercício mesmo, como você está propondo, não. Mas olha, isso... Não é da preguiça. Eu entendo você, mas eu acho que quando a gente se propõe ter um personal, ter alguém que te oriente e te force a fazer, isso é uma coisa legal. Se você não gostar do primeiro, vai pro segundo, vai pro terceiro, vai pro quarto, mas tem que fazer, entendeu? Então, é um comprometimento que a gente faz. Mulher é mais problemática com esse comprometimento. Eu vejo que os homens, quando eles se comprometem a fazer, eles vão. Mulher, não. A gente fica... Não pensa. Vai, né? Se prepara e vai. Mas tem que fazer. Porque a gente tem um monte de questão. Aí você tem um evento, aí se você fizer um exercício muito pesado, você vai ter que lavar a cabeça, vai ter que fazer escova de novo. Vai ter que chamar alguém pra fazer, porque a sua escova... Não é tão boa. A escova bem feita, do que é o profissional. Aí a gente tem preguiça. Essa questão de, por exemplo, cozinhar. Eu tenho uma preguiça enorme de cozinhar. e nesse ponto eu erro muito, assim. Eu acabo pedindo, eu escolho o que eu vou pedir, claro. Mas não vou pedir sempre... Nunca peço uma pizza, nunca peço um cheeseburger. Mas eu tenho vontade, claro, né? Eu só penso nisso, mas eu não peço. Mas em compensação eu tenho preguiça dessa comida do dia a dia, assim. Entendi. Eu já até fiz, mas eu gosto de legumes e tal. Mas é que dá preguiça, porque tem que ser muito repetitivo, né? Não dá pra você fazer uma vez por semana. É, não, não dá. Não dá. Tem que ser... Ou a gente faz um curso rápido de como cozinhar, né? Eu gosto de cozinhar, isso é uma coisa rápida. Mas eu confesso a você que durante a semana eu tenho um funcionário que faz a comida. Então, eu só cozinho de final de semana. Acaba virando um hobby e é uma coisa boa. mas isso você precisava arranjar a solução para os seus problemas, Leda. Que é. Eu sei. Como é que eu arranjei? Eu arranjei já. Mas essa questão do açúcar eu queria aprofundar mais. Vamos, vamos lá. Porque eu achei que... Eu acho que o açúcar é um... É tipo uma cocaína, sabe? Sim, sim. Ele te leva para um caminho do prazer. E você tem que se controlar muito para não ceder. Porque são muitos apelos, né? Muita coisa gostosa. É gostoso o açúcar. É gostoso. Não adianta a gente negar. Não, mas... Mas, Leda, nós não estamos negando isso. Isso é mais do que comprovado que açúcar é mais viciante do que cocaína. Tá? Em termos de receptor, sem dúvida. Mas envelhecer e ter... Ou ter o saber, o conhecimento, faz com que a gente realmente segure as rédeas. Então, para mim, eu tenho que olhar e pensar. Não pode ir pelo ímpeto. Eu acho que tem que... Chega o momento que entrar numa calça, ter um corpo menos inflamado é a sua opção de mudança. Vai ter que ser. Eu falo que as pessoas mudam quando elas cansam da mesmice. E aí a gente começa a arranjar a solução para os problemas mesmo. O meu problema era tempo para cozinhar. Tá? Vamos arranjar um funcionário para isso. O problema era cabelo. O que a gente faz? Três vezes por semana eu montei um salão aqui na minha clínica. Um lavatório e uma cadeira. Vem uma menina do salão, né? Ela ganha o dinheiro dela, bacana, e ela faz a escova segunda, quarta e sexta. Pronto. Então, a gente tem que arranjar a solução para os nossos problemas é a solução para os nossos problemas também. Compreende? É verdade. É. E funciona bem. Parece que não, mas funciona bem. Então, se você deixar uma funcionária... Desculpa. Você não tem vontade de beber nenhum vinho, nenhum drink, nada, nunca? Nada, nunca. Porque eu gosto do docinho. Se você for falar assim, ah, vai tomar um vinho. Poxa, falta açúcar no vinho, né? A gente gosta de seriões de um suco de uva. Se você vai tomar um... Pensar numa caipirinha. O que as pessoas gostam? Do açúcar? Toma um suco de limão. Então, as pessoas não gostam do álcool. Leda, o nosso gosto não foi feito para o álcool. Tanto é que você pode olhar as pessoas quando elas tomam uísque, uma bebida amarga, ela faz careta e engole aquilo. Não é? Isso não é gostoso. O que é que as pessoas gostam? Elas gostam do efeito do álcool. que vai ser danoso para você. Você vai relaxar, você vai ter um falso relaxamento por três horas e depois você vai ter o rebote que é uma ansiedade louca. O que o cortisol faz? O cortisol faz você ou ficar depressiva, você fica no passado, ou faz você ficar no futuro, ansiosa. O que é o parasimpático? É para, mandar parar o simpático. relaxa, digere e vive o hoje. Então, se a gente se enfrentar e resolver, eu não vou mais beber, eu não vou mais beber, mas eu posso comer um pudim de tapioca doce, caramelizado? Pode. Eu não vou mais beber, mas eu vou fazer isso. E a pessoa começa a curtir o corpo dela. E é isso que é, o corpo vai desinflamando, as coisas começam a entrar no lugar, você começa a dormir melhor, você não precisa do remédio para fazer todo esse efeito. Tem o início, o início é, você decide como é que vai ser os seus próximos, os próximos dias da semana. Pode ver que na segunda-feira as academias estão lotadas, porque no sábado e no domingo beberam todas, então elas ficam com a consciência pesada e não, hoje eu preciso malhar. E isso vai fazendo um ciclo vicioso onde o corpo não aguenta. Então, para mim, o nosso problema, de novo, qual é o açúcar que dá problema? Qual é o açúcar que vicia? Qual é o açúcar que vai fazer você estimular o seu simpático a entender que você estava triste pensando no passado ou ansiosa pensando no futuro? É o cortisol. É quem estimulou o cortisol? É o álcool. Então, o álcool é luta ou fuga. O álcool é estão me matando, eu vou ter que aumentar o cortisol. As pessoas que trabalham em grandes empresas, em pequenas empresas, em construção, o grande problema delas é o álcool. É o açúcar do álcool. Não é o pudim. Mas você já, na outra entrevista, você tirou os laticínios. Sim. Nessa, você está tirando o álcool. A gente está no inverno, na temporada de quinquedos e vinte. Os laticínios, você tirou o mesmo argumento do açúcar do viva, do simpático e do parassimpático? São os mesmos argumentos. Mas, ó, qual que foi a minha grande sacada? Assim, ah, por que a Kátia é boa? E ela tem a agenda lotada. Porque eu simplesmente tiro os três piores. Álcool, leite e glúten. Quando ele tira isso, ele pode ir carne, ele pode ir bacon, batata, ele pode ir tudo o que quiser. Ele pode ir. E aí, começa a ficar bem. Então, essa doutora é ótima, porque ela diminui a minha inflamação, eu murcho, eu não emagreço, eu murcho sem fazer dieta nenhuma, e a pele melhora, meu cabelo melhora, tudo melhora. Então, não precisa tirar o diretor social. Açúcar é diretor social. Mas você precisa tirar o presidente do narcotráfico, que é álcool, glúten e queijo. Aí você desmantela a grande. Imagem forte do presidente do narcotráfico. Mas é, ninguém chega a droga sem passar pelo álcool, pelo açúcar do álcool. É difícil. A gente um dia vai fazer uma live, do que você não gosta, Leda? Você não gosta de carne? Assim, do que que você abriria a mão? De carne, de gordura? Eu acho mais fácil do que de queijo. Eu acho que o queijo é essencial. O meu filho diz que queijo é alimento de emergência, e não sei o quê. Eu realmente acho que o queijo é fundamental mesmo. Mas me apavora, se você falar para tirar o álcool, eu vou sentir. Agora, por exemplo, eu estou quase zerando de Covid, digamos. Eu acho que amanhã, no exame de amanhã, talvez eu zere. Mas eu estou desde terça-feira, nessa história. Claro que estou sem beber. Ah lá, que linda. É, tudo bem, entendeu? Eu não estou mal. Isso. Mas se eu tiro o queijo, eu fico mal, mal. Eu fico sem saber o que eu vou comer, entendeu? É como se eu perdesse o chão. É uma coisa muito doida, assim. Açúcar é uma coisa que eu estou gostando mais, mas que eu poderia tirar. Eu consigo tirar, eu consigo vencer. O queijo é uma coisa difícil de vencer. Para quem é a coisa mais difícil? Não, eu entendo, e é por isso que é a primeira coisa que eu tiro dos pacientes. Porque... O paciente vem procurar ajuda. Você fala, tá bom, vamos caminhar junto. E aí ele experimenta do que é. Doutora, não foi tão difícil. Porque quando a gente pode a manteiga, o resto é fácil. E de novo, eu vou te dizer, a gente tem hoje no mercado, se você procurar no mercado livre mesmo, você tem queijos e substâncias que parecem tudo a base de castanha de caju, que substituem muito bem um estrogonofe, um que seja. Verdade. Então, nesse sentido, a nossa vida está muito mais facilitada. Agora, Leda, pagar para ver, minha linda, não vale a pena. Você está pagando para ver. Esse é o problema. Não era nem para você estar se tratando de Covid. Entende? Era 80% da nossa defesa, da nossa imunidade, está no intestino. Deus coloca no intestino porque ele sabe que nós somos filhos pecadores. Que a gente vai colocar o mal pela boca e ele vai chegar no intestino e vai ter que ter uma parede forte ali para discernir o que é que vai para a sua corrente sanguínea do que é que não vai. Só que tudo tem um limite. Chega uma hora que o intestino não tolera mais agressão. Então, é por isso que a gente não tinha isso antes. Mas, à medida que os anos vão passando, o nosso intestino vai falando, não, agora você precisa ter mais renúncias. Ele vai te enquadrando, ele vai te botando no lugar. E aí, quando você entra e fica doente, esse doente você vai ficar sozinha. Você não vai ficar com ninguém. Não vai ter a mesa de frios, não vai ter a mesa de... Não vai ter. E é isso que a doença, infelizmente, ela é boa. A doença, ela serve para nos despertar mais rápido. Ela é ruim, mas ela, ao mesmo tempo, faz você repensar. E você repensa. Você fala, olha, estou aqui uma semana sem álcool, não morri, estou bem. Vou comer a canjinha. Canjinha não tem queijo. Canjinha, o que era canjinha? Arroz, franguinho, cenourinha, legumes. E aquilo tudo muito gostosinho. Então, se você começar a raciocinar em termos de 80% da minha defesa está no intestino. E o que é, pode vir o que for de pandemia. E você vai se garantir? É isso que é a escolha. Então, eu entendo que o seu filho fica preocupado com você exatamente por isso. Porque ele sabe o que adoece. Então, o que ele quer? Eu quero a minha mãe ótima. Mas para a minha mãe ficar ótima, ela tem que renunciar ao queijo. Ela tem que renunciar ao gluten. E assim vai. E o álcool também, sem dúvida nenhuma. Então, isso não é comida. O que você faz de suplementação? Você acredita em suplementação? Ah, sim. Eu não acredito. Não é uma questão de crença. É uma questão de ciência mesmo. Ela funciona, Leda. Uma suplementação realizada em uma dosagem correta. E com princípios ativos excelentes, ela transforma você. E como eu faço um seguimento dos pacientes a nível de sangue, a nível de conversa, eu vejo eles. Essa mudança acontece. Mas ela depende desses fatores. Ela depende de uma dosagem correta de uma matéria-prima excelente. Sem esses dois fatores, você não vê melhoria. E é por isso que a gente briga tanto por excelência em qualidade. Então, tem que manipular num lugar específico? Tem. Tem. Não tem jeito. E aí é o médico, é a função do médico ir lá, checar, pedir notas de matéria-prima, porque é o nosso nome, é o nosso resultado que tem que vir. Mas a suplementação, ela é ciência, ela é pleno nobre de medicina desde 1912. Então, quando a gente... E eu pratico isso e vejo que não é baboseira. E olha que eu ouço muita gente falando. Mas eu entendo que isso se torna baboseira quando ela não é feita, não é realizada. Na dosagem correta, que faça a mudança, né, da função da célula, e quando ela não tem um princípio ativo bom. É como uma farinha, né? Uma farinha boa, uma farinha ruim. Mas você checa a farmácia? Eu checo. Médico tem que orientar três farmácias, pelo menos, né? Ele tem que... Ah, três farmácias pra você orientar. E eu checo as três. Aonde eu coloco o meu nome, eu checo. Porque quando o meu paciente volta e não tem resultado, eu falo, não tem resultado por quê? Eu, Cátia, estou errando na dose? Pode até ser, mas eu duvido isso. Então, eu vou checar de onde vem a fonte. E aí, você descobre. Infelizmente, é assim. E até em postos de gasolina, né, você vê gasolina batizada, imagina em manipulação. Infelizmente, tem isso. Por isso que cabe ao médico checar os seus resultados. E funciona, Leda. Super funciona. E esse... Mas você tem o norte, que você... Tem o seu time de 5, 6 essenciais. Ótimo. A gente tem uma rotina, uma suplementação básica, que eu falo até na minha websérie. A gente tem uma websérie de envelhecer jovem, de quais são os pilares que fazem com que a gente faça isso. E o básico, que são... Começam por 3 minerais básicos que não podem faltar na nossa suplementação. Zinco. Eu sempre passo zinco, 25 miligramas quelado. O quelado é uma concentração do mineral e mais dos aminoácidos, que imita os minerais que tem nas verduras e frutas. Então, 25 miligramas quelado. Selênio. Ah, desculpa. O selênio também 100 microgramas quelado e magnésio 200 miligramas quelado. Isso é a 3, tá? Dos 3 minerais. Por quê? Porque eles fazem parte da ação do hormônio da tireoide, do T4, para se transformar em T3. Sem esses minerais, a gente não tem T3. Sem T3, nós não temos a bomba de sódio, de potássio, nós não produzimos suco gás. Não tem suco gás e não tem sede. Então, é por isso que a maioria das pessoas que vão envelhecendo param de ter sede, porque ela não produz isso. Porque não produz suco gás. Não tem suco gás para tomar água. Agora, eu estou me forçando que estou nesse tempo, o tempo do chá, né? Eu deixo o chá do meu lado, daí eu vou tomando. Não, mas é a falta do zinco. Por isso que o zinco, essa suplementação, eu faço desde 2008 em mim. Então, eu passo, desde 2008, para todos os meus pacientes, os 3 minerais, as 4 vitaminas lipossolúveis básicas. O sangue é hidrossolúvel, é água. E as vitaminas lipossolúveis, elas são mais difíceis de a gente conseguir. Então, o suplementar é muito importante. A vitamina B3, então eu passo no mínimo 10 mil unidades, no mínimo 10. Eu, Kátia, tomo 30 mil unidades por dia. A vitamina K2, pelo menos 100 microgramas. A vitamina A, no mínimo 2 mil unidades, dependendo do paciente, chega a 10 mil, mas ela é muito importante. E as pessoas estão tendo, as pessoas, até uma orientação, as pessoas que começam a comer muitas mamão, abóbora, cenoura, e começam a ficar amarela na pele, elas possuem uma deficiência na enzima, que converte o beta-caroteno em vitamina A. Então, normalmente, essas pessoas, elas necessitam mais ainda da reposição, suplementação, da forma de vitamina A, não beta-caroteno. E isso tem toda uma interferência na nossa mente, na nossa visão mesmo. E a vitamina E, 400 mil unidades, 400 unidades internacionais por dia. Isso é os quatro. Então, três minerais, quatro vitaminas lipossolúveis. lipossolúveis. E o iodio... O iodio... O iodio... Entra, entra. O iodio dito, que é a famosa solução de Lugol, acho ela incrível e fantástica. Duas gotinhas todo dia, que vale o quê? A gente... Para não ter câncer de pele, para não ter câncer de tireoide, câncer de mama, câncer de próstata, ele é excelente para isso. Isso é o quê? E o iodio dito. Você nunca ouviu falar na solução aquosa de Lugol? O Dr. Lugol criou essa fórmula em 1872 e é o segundo mais potente anti-câncer natural que nós temos. O primeiro é a vitamina, o hormônio D3. E a segunda é o iodio dito inorgânico, que a gente comeria nas algas, que nós comeríamos no peixe. Mas como nós não comemos peixe nem duas vezes por semana, isso se torna ineficiente. E o que tem no sal não é o suficiente. Então, três minerais, quatro vitaminas por solúveis, mais dois minerais, iodo e iodeto, porque alguns órgãos usam iodo e outros órgãos usam iodeto. Metilcobalamina, que é a forma convertida da vitamina B12, B9 e B6. Isso eu sempre dou. Ômega 3 de 700 de DHA. O DHA é a forma que o cérebro utiliza. Então, pelo menos duas doses disso. Seria 1.400 miligramas dia de ômega. Então, isso é o básico bem bacana. Mas eu dou para todos. Todo mundo usa. E isso mantém o nosso intestino bom. Eu mantive todos os meus pacientes nesses últimos três anos dessa forma. Quer dizer, eu venho passando isso desde 2008. E na minha sequência, cuidando deles, raros, 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 raros adoeceram. Mas sempre na minha insistência. Vamos manter a vitamina D alta, vamos manter o zinco, vamos manter, doutora, é o básico, é a água, é a luz, a água e o gás da sua casa. Isso tem que ter. Então, a gente pode até comprar uma coenzima Q10, a gente pode comprar um resveratrol. Isso seria o ar-condicionado, tá? Mas se eu comprar um ar-condicionado, eu não posso parar de pagar a minha conta de luz. Senão, de que adianta um ar-condicionado? Entende? Então, o envelhecer e chegar à suplementação é acrescentar mais e mais suplementos. Resveratrol é ótimo, 30 miligramas. Faz o efeito que tem que ser feito. Mais 30 miligramas de resveratrol, que está presente na uva, na casca da uva, equivale a 8 garrafas de vinho. Então, vamos manipular, né? É muito melhor manipular o resveratrol. A coenzima Q10, hein? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá vendo? Que belezinha. Exatamente. E o processo que leva à estetose hepática. Hoje é muito comum ter estetose hepática, quer dizer, ao invés do fígado ser um coágulo de sangue, uma célula sanguínea que é vida, ela começa a se transformar em gordura. Por que gordura? Porque o principal causador disso é a frutose do álcool. é o vinho, é a cerveja, é o uísque, é o gin, é a vodka. Então, as pessoas que gostam da bebida social, elas estão fazendo uma poupança, né? Uma previdência, onde ela vai ter uma estetose hepática, grau 1, grau 2, grau 3, e a gente está achando que isso é normal. Não é normal. Não é normal. Então, não são mais consequências. Tem como, porque a gente vê na internet muita gente dizendo isso tira a gordura do fígado, isso acaba com a estetose hepática. Existe um jeito de acabar com a estetose hepática? Mudando. Quando ela é instalada? Existe, não, mas pacientes se curam o tempo todo. Mas eles precisam mudar o estilo de vida, Leda. É isso, é você voltar a cozinhar, é você contratar um personal, é você encontrar... Na verdade, é o estilo de vida que conduz tudo isso. É, exato. Mas isso tem uma... Isso volta, o fígado, ele é como uma lagartixa, né? Ele se refaz muito bem. Para um exame de sangue, de enzimas hepáticas derem alteradas, você precisa estar com o fígado 60% morto. Olha como esse órgão aguenta tanto. Mas nós precisamos parar de colocar boca dentro os agressores. E é por isso que eu bato na tecla. Acredita em mim. Os três piores agressores para um fígado, para um cérebro, para um coração, são álcool, glúten e queijo. Por quê? Porque nós alteramos toda a estrutura dele. O que era não é mais. Se modificou. Leite e glúten foram criados. O álcool foi colocado na nossa mente que isso é bom, que isso te deixa feliz, que isso te deixa outra pessoa. Mas a gente tem que enfrentar a realidade. Quem nós somos? O que nós estamos vivendo? A gente acaba com a nossa família, muitas vezes. Você é um caso controlado. Mas a maior parte, Leda, não são. O prazer de ter prazer consigo mesmo, de beber um álcool, acaba com a relação com a esposa, com o próprio marido, a mulher que bebe muito hoje, com a relação com os filhos. Então, eu consigo, no meu dia a dia, perceber que é isso que está afundando as mulheres e os homens, as relações também. Então, quer dizer, para eu ficar com alguém, eu preciso beber? Não. Preciso estar sóbrio para me aguentar e para enfrentar a realidade. Aí nós conseguimos enfrentar a realidade. Tá, qual é o problema? Vamos resolver. Simples assim. É engraçado que eu estava vendo uma série esses dias que é The First Lady, que é sobre as três primeiras damas americanas. e o Noor Roosevelt, Beth Ford e Michelle Obama. E a Beth Ford é a mais animada, a mais bonita, a mais interessante, na minha opinião, a mais interessante, a que fez avanços, considerando as épocas que elas viveram. As três fizeram avanços. Mas a Beth Ford me comoveu mais e tal. E eu estava conversando com uma amiga minha, é impressionante, ela não tem uma cena em que ela não está com o copo na mão. Depois ela fez, inclusive, no Instituto Beth Ford, porque ela admitiu que era uma dependente de álcool. Mas era dependente mesmo, porque a série inteira, ela está sempre com uma taça na mão, de alguma coisa em algum momento, entendeu? A qualquer momento. É incrível como o álcool fazia parte, né? Sim. Fazia mais, eu acho que fazia mais parte nos anos 60, 70, do que hoje. Hoje as pessoas pedem com mais... Lembra? Eu me lembro que em uma festa, as pessoas acabavam com garrafas de isque. Hoje em dia, uma pessoa tomando isque em uma festa é uma exceção total, entendeu? Sim, não, sem dúvida. Não é uma regra mais, entendeu? É a mesma coisa que o cigarro, né, Leda? Simplesmente era tudo... Antigamente, quando o cigarro foi lançado, eles indicavam o cigarro para acalmar uma grávida. Então, são esses absurdos que, assim, a ciência médica é a ciência mais mutável que existe. O que era, deixa de ser. Então, é isso. Será que a gente não pode pegar esse exemplo, né, como essa artista, e fazer da nossa vida e do nosso próximo uma vida melhor? Então, talvez eu, como médica, aqui em Campinas ou, né, pela internet, eu bata tanto nos médicos, porque eu falo assim, ó, a Leda até pode beber, ela é jornalista, mas o médico não, porque o médico sabe. O médico sabe das consequências, o policial também sabe das consequências, da lei seca, fica fazendo blitz para o povo parar. Por quê? Porque o álcool diminui a nossa destreza. Você vai matar uma criança, você vai matar um cachorro como que seja. Então, nós sabemos como é que isso funciona. Daqueles que mais sabem, mais será cobrado, sem dúvida nenhuma. Então, dos meus colegas médicos, eu acho que o médico tem que estar só dos sete dias por semana, 24 horas por dia, porque a gente vai ser chamado a qualquer momento, não é? Então, comece por mim, comece por você. Você é rígida mesmo com eles. Eu já ouvi relatos de muitos médicos dizendo que, tipo assim, não podem beber dois, três dias antes de uma cirurgia, mas tem um dia que ele não vai fazer uma cirurgia, que ele toma um pinho. Porque todo mundo, eu sei, você é uma exceção. Eu não sei se você tem essa consciência de que você é uma exceção. Eu acho que, não, eu tenho essa consciência e eu contamino as pessoas. Eu sou cirurgiã e a gente vê horrores no centro cirúrgico, Leda. Você vê pessoas, e eu acho que é Deus mesmo que protege de alguma forma, mas é muito triste você olhar anestesistas e cirurgiões fazendo atos cirúrgicos embriagados. Por que você acha que existem tantos problemas? Porque nós... Embriagados? Embriagados, sim, porque o fígado, por exemplo, até os 25 anos, um álcool no seu corpo, acima de 30 gramas de álcool no seu fígado e no cérebro, ele demora três dias para sair do seu corpo. Até os 25 anos, um fígado bom. Depois dos 25 anos, ele vai demorar sete dias. Então, o cara está ali, ele não está bem. Os cirurgiões, eles jogam misturi na parede, eles fazem horrores. e é muito, você vê gente tremendo, você vê gente ruim. Não. Quem está no centro cirúrgico sabe o que é aquilo. Funciona. Então, são... É por isso que quando a gente vai indicar um colega, sempre esse colega, a gente olha o contexto lá de dentro. Não é a clínica que é mais bonita. Não. Quem ele é? Como é que ele funciona? Como é que é a lixeira da clínica dele? Como é que é a casa dele? Então, nós estamos mexendo com vida. Se você for dar a sua neta para ele cuidar, você vai desejar que o seu médico seja sóbrio. Mas se nós não começarmos um planejamento, uma corrida para falar, gente, está tudo bem, todo mundo pode beber, menos polícia e médico. Não pode. Não pode. Funciona assim. A vida ia ser melhor. E a jornalista, né? A jornalista, a gente até entende que vocês são tão, né? Assim, alegres. Não sempre. Tem muitos jornalistas amaldurados nesse momento. Tem, então. Olha, a maior parte bebe álcool e toma ribotril. A gente tem vontade, realmente, de virar o jogo. Não sei se eu vou conseguir. Mas eu tenho vontade. O Leda, eu sou extremamente... Isso é muito difícil. Como é que você... Você vai a uma festa? Como é que você vai? Foi? Eu sou extremamente alegre. Onde eu chego, eu sou muito feliz, né? Eu faço as pessoas felizes. Até em tempo eu faço as pessoas felizes. Mas eu sou alegre. O Johnny está rindo aqui. Mas é verdade. Quando a gente se enfrenta, é o famoso autoconhecimento. É a famosa autoestima. Quando a gente se gosta, a gente vai contaminar o outro pela nossa energia, Leda. Então, se você... Você é uma mulher bonita. Você já foi muito mais bonita. Mas se você desejar... Claro, mas eu fui jovem, né? Querida, nós somos... Mas hoje nós temos outras várias opções. Se você... Eu não quero... Não é marketing isso, não. Mas quando eu pego um exame para ler, eu descrevo a pessoa e falo, ó, está ruim aqui. Ruim, ruim, ruim. Vamos consertar assim, assim, assado. Então, tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Só que a pessoa toma consciência do que ela está fazendo com ela. Então, é por isso que é muito impactante se consultar comigo. Porque é realmente assim. Eu tenho... Eu tenho... É uma virada de chave, né? Sim. Mas é uma virada de chave na sua vida. É aí que está a diferença. Sim, mas é uma virada de chave. E eu ando junto. Eu te... Eu te oriento. Eu estou ali junto. Então, é isso que os meus pacientes, eles entendem. A doutora está junto comigo. Não estou de balela. Eu realmente não bebo. Eu realmente não como glúten. Eu realmente não como leite. O que a maioria dos colegas, não. Não é falar mal deles. Mas é que a gente vai ficando... É esquizofrênico, né? Quando você tenta dizer uma coisa que é o correto, mas você faz uma coisa na sua intimidade que é o errado. Então... Você deseja a coerência, né? Exato. Se o médico sabe mais, a gente sabe bioquímica, Leda. Se eu sei bioquímica, a conta não entra. Colocar álcool dentro de um sangue. Nós não somos carro, né? A gente é um ser humano. A gente está enfiando álcool achando que a gente é uma Mercedes, né? Sei lá, um carro qualquer. Então, a gasolina está errada. Qual é a gasolina que a gente está colocando? Nós vivemos de sangue. O sangue é água. O sangue é nutriente. E a partir do momento que eu não colocar nem água, nem nutriente, eu vou fazer o quê? Eu vou fingir que eu estou correndo, que eu estou andando. Mas esse carro está parando. E nós estamos falando da nossa vida. Não é morrer. É se arrastar. Então, olha, se você quiser, fica aqui o meu convite, né? Para todo mundo, eu te avalio. E cuido de você por 100 dias. E aí você pode decidir o que você quer viver. Olha que eu vou, hein? Venha. Exatamente. Mas isso é um desafio que eu faço sempre aos meus pacientes. Mas não é um desafio bobo. E funciona. Então, se você ler depois os depoimentos que existem nos nossos vídeos, juntas, as próprias pessoas, elas dizem isso. Eu zerei. Eu mudei de vida. É um marco antes de doutora Kátia, depois de doutora Kátia. E funciona. Porque eu vivo isso. E quando a gente vive, a gente fala a verdade. E as pessoas sentem isso. É diferente. É diferente. É realmente diferente. Eu adorei, como sempre. Eu adoro conversar com você. Eu acho de uma coragem sua, de uma, sabe? De uma generosidade em compartilhar isso, tudo que você sabe. E tenho muita admiração por isso. Parabéns. Obrigada. Eu vou esperar você aqui. Tá bom. Vou criar coragem. Não precisa de coragem. Você só precisa ver. Depois você decide se quer ou não quer. É simples assim. Tá bom. Tá bom? Pensa com carinho. Tá bom. Um beijo. Um beijo, meu anjo. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo. Até mais. Tchau. Até mais.